Olá, o meu nome é Guilherme Guilherme e hoje venho-te contar um segredo. Qual é o segredo de uma nova entrevista? Qual é o segredo para tu ires a uma entrevista? Até já! Pois é, numa entrevista o segredo que deve ser é ser tu mesmo e pergunto-te porquê tu diz isso e porquê tu dizes que eu tenho que ser o mesmo? Pois é, porque tu vais estar a enganar o responsável e o responsável do emprego ou o próprio emprego vai-te estar a enganar a ti só para tu teres um emprego. O que é que tu aches que vai acontecer? O que é que tu aches que vai acontecer se tu te enganar a ti próprio e indo por uma entrevista não sendo tu próprio? Vai acontecer que mais tarde ou mais tarde tu vais-te espatifar. Porquê? Porque não vais gostar do que estás a fazer, não te vais ficar confortável com o que estás a fazer e vais acabar por sair desse emprego. Ou aches despedido ou despedes-te. Mais tarde ou mais tarde vai acontecer, certo? Tens dúvidas disso ou não tenhas porque é a lei dada. Por isso, quando tu fores a uma entrevista, ser tu mesmo. Abra a tua mente, fala abertamente e acredita que quem te estiver a entrevistar vai sentir isso também e tu vais perceber que vais entrar num emprego certo, vais entrar num emprego que tu amas, um trabalho que tu amas. Falei isso anteriormente num vídeo que eu fiz, ok? Por isso, se tu realmente queres ir a um emprego, queres ter um trabalho, putas de segredo, ser tu mesmo, ok? Por isso, se gostaram deste vídeo, cliquem no meu canal, subscrevam o meu canal, ponham-lhe um like para continuarem a receber os meus vídeos, ok? E já agora, se queres emprego, se queres ser tu mesmo, fala comigo, venha-te a mim e eu vou-te poder ajudar então nessa caminhada e acredita que é uma caminhada muito, muito boa. Até já e obrigada por tudo!